O que é isso? Porra, laçatões! Deixa o cara nervoso. Pô, bota o farol alto aí, farol alto! Fica aí, fica aí! Olha ali! Cambada de macho mesmo, cê foda! Bala, 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 bala! Eu não trabalho com isso, cara! Não é, bora! Puta a porra! Porra, que merda ele bateu! Vai ter! Vai ter, não, não, não! Não, mas tá! Não, 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 não! Calma, calma! Puta, agora, pera! Galera é correndo! Acaba de machucar! Não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai! Ele fica bem, não vai, não... O que é isso? E aí E aí F saludar Faga Fég Méndios Festa ali, vai, manda aí, vem. Agora chamo Richard. O Richard quer dizer um tiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.